Diretamente aqui do estádio Pereirão, intervalo de jogo, equipe do Alto da Cruz, no momento vencendo a equipe de governador Luiz Rocha pelo placar de 1x0, aqui com o zagueirão que defende a equipe do Alto da Cruz, Mauro Pitbull aí, conhecido pela galera. Mauro, como que está sendo aí, segurar esse resultado de 1x0, diante dessa equipe de governador Luiz Rocha, que vem aí com Valdandes, 6x6, uma equipe, digamos, um pouco ofensiva? Primeiro bem, boa tarde a todos, ouvintes da rádio, é você, Marcos Ferreira, está difícil, porque o time dele é rápido e os caras são meio velozes, como o Valdandes, 6x6, diferenciado, mas não conseguimos sair bem, conseguimos abrir o placar e vamos ver se conseguimos manter o resultado, isso é com a vitória, que é o que importa. Mauro, para esse segundo tempo, a equipe vai começar do mesmo jeito, partindo para cima, ou você acha que com essa pequena vitória, pequeno resultado de 1x0, no momento a equipe vai se resguardar mais um pouco? Eu não consegui ver nos primeiros 6 minutos, se não consegui pegar um gol de empate, tentar segurar o resultado e ver se consegue ampliar, porque o time dele é rápido, nós vamos ter que conseguir essa vitória, de qualquer jeito. Não importa a satisfação, o primeiro resultado é bom demais, vitória, 3 pontos. É isso aí, essas foram as palavras do zagueirão Mauro Pitbull, conhecido pela galera que defende a equipe do Alto da Cruz, informou diretamente do estádio Pereirão, para o programa Raio X do Esporte e blog Francisco Ferreira, Chiquinho Variedades. E aí